Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora o peste inteiro Só ele faz minha pupila dilatar Sabe, depois que eu te conheci Ficou difícil de viver Eu fico aqui imaginando coisas com você Viu? O nosso som é parecido Será que isso é obra do destino? Pensando bem Contigo até combino Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito E agora o peste inteiro Só ele faz minha pupila dilatar Faz conta que eu te conheço bem Quero algum atalho pra te convencer Que a gente se combina Só você não vê Mas eu vejo Eu vejo Ah, ensaio no espelho Pra tentar ligar Invento mil acasos Pra te esbarrar Por aí Não sei o que eu faço Eu quero mais Eu quero mais de ti Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito E agora o peste inteiro Só ele faz minha pupila dilatar É bom demais querer alguém Eu quero você Eu quero você Eu quero você Ah, 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 ah É bom demais querer alguém E é você que eu quero E é você que eu quero Como que eu vou dizer pra ele Que eu quero aquele beijo Que eu sei guardar segredo Ninguém precisa nem desconfiar Eu quero dizer pra ela Que eu amo o seu jeito Que o seu óculos é maneiro Que ela faz minha pupila dilatar Que ela faz minha pupila dilatar Tata, ah, ah, ah Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma